Eu me sinto como aquela pessoa mais confiável do mundo, que você conta os seus segredos. Todos os dias eu recebia relatos, principalmente de mulheres, contando sobre suas intimidades. Situações de violência, casos de abuso, racismo, violência institucional, os custos da maternidade, tarismo, gordofobia, transfobia, homofobia, mas principalmente muitas histórias de superação. Eu acho que muitas dessas pessoas ficavam orgulhosas delas mesmas, de quem elas se tornaram. Por isso eu sinto que muitas delas querem que suas histórias inspirem outras pessoas a não aceitarem menos do que elas merecem. Em 2017, a escritura brasileira Vilma Piedade desenvolveu o conceito de dororidade, que é um tipo de potência política que emerge da dor. A série Retratos Relatos é sobre dororidade. Essas pessoas pegam essa dor e fazem alguma coisa com ela. Nesse caso, estão transformando-o em arte. E eu sou como uma maga mediadora dessas experiências curativas. Muitas dessas histórias nunca foram contadas para ninguém, ficam ali guardadas, esquecidas mesmo. A maioria tem medo do julgamento do outro, mas elas sabem que comigo elas podem falar. Quando eu comecei a série dos Retratos Relatos, em 2019, eu sobrepunha uma tinta acrílica, às vezes mais grossa, outras vezes mais aguada, que escorria e vinha apagando as feições. Na época, eu tinha medo que essas mulheres fossem reconhecidas e atacadas quando a gente expusesse a imagem junto com as histórias. Todos os títulos eram sempre anônimos. Os traços desfiguravam a imagem e isso evitava que elas fossem identificadas. Depois, eu vi que isso era bobeira. A maioria dessas pessoas que me escreviam não eram com pedido de ajuda. Eram contando como elas tinham superado uma situação e contavam sobre aquilo com muito orgulho. Então, eu vi que elas queriam virar para a pintura e falar Olha, essa sou eu. Virar para o retrato e falar Essa é a minha história. Elas queriam mostrar o quanto eram corajosas e que poderiam ajudar outras em situações similares. Botar para fora, se curar, curar o outro. Então, com a tinta óleo, eu comecei a definir mais essas imagens e mostrar realmente quem eram essas pessoas que estavam me escrevendo. Nesse mesmo processo, a paleta acabou baixando. Eu acho que os processos místicos das minhas obras são bem tranquilos e melancólicos. E a cor acabou acompanhando essa atmosfera. A minha produção tem uma coisa meio nostálgica, uma procura de algo que nunca vivemos, mas acreditamos existir. Uma experiência platônica de perseguir um afeto muitas vezes idealizado. Essa melancolia da cor está diretamente ligada com a ideia da relação perfeita. São como as ideias de direito que aparecem nas cartas que chegam para mim. A gente sabe que tem, mas hoje a maioria das vezes esses direitos não são respeitados. E por isso a nossa vida não é verdadeiramente plena. A gente não está no poder, a gente não está completo, nós somos conscientes disso. A força desses relatos está nesse olhar firme, soberano, dessa consciência de que apesar de não estarmos completas agora, isso já é jogo ganho. Somos protagonistas da mudança em curso e vamos sim alcançar tudo o que a gente sonha junto. Vamos cuidar da nossa casa comum, de nós mesmos, das pessoas que nos cercam. Vamos cuidar do planeta, resolver essas pendências que estão por aí e nos preparar para ser felizes. Mesmo que isso não seja para agora, mas para outra vida. Ainda que essa vida não seja nossa, mas dos que vierem depois de nós. Vamos cuidar do planeta. Vamos cuidar do planeta. Vamos cuidar do planeta. Obrigado.